Música Tudo começou com uma grande teimosia e ambos éramos muito teimosos. Estava então na direção da Fundação Musical dos Amigos das Crianças da Adriana de Vecchi. No círculo, essa de Queiroz, combinámos tudo. Procurava a angariação de fundos para uma nova sede. Como lançamento, apostei na aula magna, completamente cheia, era dinheiro. Amar a Zampieri cantaria Quais de Graça e o São Carlos ofereceria o coro e a orquestra. O maestro era o Nesling. A despesa era pouco mais do que insignificante e começou a desafiar-me. Olhe que você não consegue encher a aula magna. Vou conseguir, dizia eu. Quer apostar? Hum, ainda por cima aquela sala nesta época do ano é gelada. E o ar-condicionado ouvi dizer que estava avariado. Senhora Marquesa, acredito que não vai ter frio nenhum. E as memórias sempre desenrolavam-se como se o assunto aula magna já estivesse fechado. Mas voltava à carga no meio da conversa. Olhe que o sítio é mau para transportes. E retomava de imediato as suas histórias. Olga Nicolís de Roubilan sugeria as questões que diziam respeito às personalidades de que se recordava. Divagava sobre episódios marcantes da sua vida e vinham a lume narrativas incríveis sobre grandes personalidades de Portugal e do mundo. Tudo apontava para alguém que parecia não sentir a solidão. Os depoimentos dos que falam sobre ela apontam nesse sentido. Mas nem sempre era assim. João, sabes, estou cansada de estar viva. Claro que é muito agradável estar aqui ao pé de si a recordar todas as histórias e amigos que se cruzaram comigo. Mas só faz sentido este revisitar do passado se estiver perto de nós alguém que tenha mesmo testemunhado os acontecimentos. E, infelizmente, os do meu tempo já se foram todos. Levantou-se em total silêncio para me acompanhar à porta e, de repente, disparou uma das suas gargalhadas certeiras e acrescentou. Ah, o que é que eu estou cá a fazer? E, mudando de assunto, observou. Ah, agora repara-me, você tem um carro novo. Pode-me dar uma boleia até a casa da minha filha? E, com a sua voz especial e muito enérgica, disse ao João Motorista. Hoje só preciso de si mais tarde. Deu-me o braço e descemos a escada em direção ao automóvel. Ter privado com a Senhora Marquesa foi um privilégio. Era uma pessoa extraordinária, de rara cultura, de grande sensibilidade, para além de ter grandes qualidades humanas e um apurado sentido de humor. Era um livro por escrever. Várias vezes lhe sugeri que deixasse registrar as suas memórias. Mas ela sorria e desvalorizava. Foi uma pena, porque perdeu-se um conhecimento ímpar que ela tinha da vida e do comportamento, de grandes vultos da cultura europeia. O Festival de Sintra deve-lhe muito. Ela foi, de facto, uma grande mecenas. E, na minha qualidade de Presidente da Câmara, orgulho-me de ter legado o Centro Cultural Olga de Cadaval ao Conselho, em sua homenagem, é uma forma de eu homenagear e também de lembrar aos mais novos esta extraordinária munícipe do Conselho de Sintra. A Marquesa de Cadaval está intimamente ligada à história do século XX e, particularmente, desde o momento em que veio viver pelo casamento para Sintra. Bem-haja por tudo o que fez, por tudo o que deu e, acima de tudo, por tudo com que Sintra beneficiou. Um dos marcos desse benefício e dessa entrega foi o Festival de Sintra, que continuamos todos os anos a acarinhar porque, em cada um dos momentos em que se inicia o Festival de Sintra, recordamos sempre a Marquesa de Cadaval. Acima de tudo, é esse momento também que representa todos os anos o nosso agradecimento à Marquesa de Cadaval. E conhecia nessa altura, e sobretudo quando o meu marido estava na Presidência da República, aí estreitámos as nossas relações. E ela, de facto, encantava-me. Encantava-me, como eu disse há pouco, pela simplicidade, mas pela inteligência, pela finura do seu pensamento, e encantava-me. E tinha um poder, de facto, de comunicação muito grande. Muito grande. E, portanto, tinha a oportunidade de conversar com ela quando ia aos concertos e de, enfim, confirmar e fortalecer a minha opinião de grande figura que ela era. Grande mulher, grande senhora, grande mulher, no campo, claro, com a sua ascendência nobre, mas que não mostrava nenhuma espécie de arrogância pela consciência que ela tinha de pertença a uma família de grandes tradições na Itália. E eu entendia que o papel que ela desempenhava em Portugal era um papel fundamental. Fundamental. No campo da cultura. A Quinta da Piedade foi um marco, digamos, na história cultural portuguesa. Já nem falo no Conselho de Sinta, porque foi muito mais vasto do que isso. E por lá passou um conjunto de personalidades das mais variadas origens, alguns deles escapados de conflagrações, outros intelectuais no exílio, músicos sempre que apoiou em todos esses anos e a criadora de uma coisa que hoje faz, que obviamente falta, que foi da Sociedade de Concertos, onde nós, enfim, com assinaturas, e a minha mãe e a minha avó eram assinantes, levavam-me ainda jovem licial a esses concertos da Sociedade de Concertos e ficou sempre, da parte dela, uma grande e enorme amizade. Podemos dizer que a Marquesa estará indissoluvelmente ligada não já só à sua família de origem e ao percurso cívico, cultural, político que acabou por viver, mas também à promoção, permitam-me que o diga com os verbos de hoje e as palavras de hoje, à promoção do Conselho, na Casa de Sinta, enquanto já não é só o Lord Byron, Mutatis Mutandis, também é o lugar onde uma grande mecenas das artes e das culturas ou da cultura acabou para sentar a raiais e foi precisamente a Marquesa de Cadaval e a sua Quinta da Piedade, onde às vezes, por meio de nevoeiros e tão típicos daquela zona, se faziam concertos, etc, etc. E agora, o conhecimento direto que tive da Senhora Marquesa foi nos concertos da Sociedade de Concertos, nos concertos daqui e acolá, às vezes na ópera, depois como Presidente da Câmara de Lisboa e depois como Presidente da República. A senhora manteve comigo uma espécie de relação maternal que deixava os outros espantados porque aquela senhora no meio de um conjunto de personalidades entrava e dizia olha o meu palo de carote, não é? Coisa que para mim era uma delícia para os outros e olhava uns para os outros e dizia isto. Mas era assim, era porque a senhora tinha-me conhecido de calções. Marquesa de Cadaval foi amiga, conheceu e privou mesmo com os mais notáveis dos notáveis. Dentro os que não eram do mundo da música, desde o seu amigo de juventude, Eugénio Pacelli, mais tarde, Pio XII, até Graham Greene e Ortega e Gasset, poderíamos destacar Marconi, Gabriele d'Annunzio, Marinetti, o Imperador Francisco José, a Princesa de Polignac, Coco Chanel, Saúl Belo, Maiter Link, Kenneth Clark, Cosima Alice de Wagner, Helena Reduz, René Uig, Picasso, Dalí, Elsa Maxwell e tantos mais. Quanto aos músicos, sem que de modo algum joga o rol, compositores como Stravinsky, Cole Potter, Benjamin Britten, Maurice Ravel, entre os intérpretes sublistas da maior nomeada, Vladimir Askenasa, Rostropovich, Nikita Magalov, Artur Rubinstein e, naturalmente, aqueles jovens que beneficiaram do seu patrocínio para a promoção das carreiras, como Daniel Barenboin, Jacqueline Dupré, Nelson Freire, Stephen Kovacevic ou Marta Argeris. Todos eles, tantas vezes recebidos, quer na Quinta da Piedade em Colares, quer no Palácio de Veneza. É uma galeria fabulosa de personagens que contaram com a amizade da Senhora Marquesa, algumas das quais nos concederam o privilégio de testemunhos únicos. Eu conheci a Mme da Marquise da Marquise Hora de Galával há muito tempo, eu não me lembro exatamente em que ano. E depois, eu a encontrado várias vezes em Paris, e, sempre com Arthur Rubinstein. E, é de sua casa a ela, ele me telefonou um dia, porque ele tinha ouvido um disco de Jacqueline Dupré. Ela disse que nós nos cassemos ou que nós nos cassemos já nos cassemos não me lembro exatamente que momento ele me telefonou e me disse que eu queria absolutamente conhecer essa jovem e eu ouvir esse disco e eu acho que nós nos cassemos já nos cassemos eu acho. E, 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 o é como essa que, mesmo sem não tive l'occasion de la connaître très bien, il y avait quand même quelque chose de très proche, de très intime avec elle, à cause, peut-être à cause de cet incident familial. Elle était vraiment une énorme personnalité qui représentait vraiment un esprit de grandeur et de largesse en ce qui concerne l'importance de la musique dans le monde. Et elle a fait ce qu'elle a fait au Portugal avec grande générosité à cause de ça. C'était une de ces rares personnes qui comprenaient vraiment l'importance de la musique pour l'être humain, pour la société. Elle était une belle belle-même à la concert. C'est difficile pour moi de l'imaginer. Mais elle était toujours très supportive et très forte, comme les gens le connaissent, et elle connaît la musique. Elle connaît la musique très bien. C'est difficile pour moi de l'imaginer, exactement, mais je suppose, c'est environ 40 ans, quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression que la première fois que j'ai rencontré, j'ai rencontré avec Jacqueline Dupré, à Galbenkian. Et il y avait une party après la concert, ici. Et c'est quand j'ai rencontré de Marquesa. Et Nelson Frérot, c'est quand j'ai rencontré avec Jacqueline Dupré. Et puis, a few days après, Marta Argerich arrivait, et c'était full de musical people. Mais j'ai rencontré souvent. Et j'ai rencontré cette partie après ma concert avec Jacqueline. Et tout le monde était dans un très bon mood. Et Marquesa était en train d'avoir d'avoir rencontré avec nous tous là, et d'être une marveilleuseuse. J'ai rencontré Marquesa quand j'ai 19 ans. Et pour moi, c'est un privilège. C'est une des meilleures choses que j'ai rencontré dans la vie, c'est cette amie pendant des années. C'était une amie très spéciale. C'était presque de mère pour fille. Elle s'intitulait ma mère européenne. Parce que ma mère est ici une fois et m'a demandé, quand j'étais en Europe, c'était une amie. Elle a cumpriu, elle a cumpriu, elle a sério. Et c'est un privilège. Les gens comme la Marquesa, c'est une espèce d'institut. Elle n'existe plus. Elle a une vraie nobre. Elle n'avait pas de nom, mais d'un espiritu, d'un âme. Elle a m'a vu. Elle a m'a dit. Elle a m'a dit, surtout les gens. Elle a m'a dit un humour incroyable, un humour espiritu. On a ficait deux minutes avec elle, et de repente elle transformait la chose plus corriqueur dans la chose plus engraçant du monde. Elle a fait une gargale. Quand j'ai rencontré, j'ai 19 ans. e logo eu já percebi como ela me protegia, como era esse tipo de coisa. Eu me lembro uma das primeiras coisas que aconteceram foi eu tinha de fazer uns conselhos que ela organizava na Ilha dos Açores. Aí eu fui, estava hospedado na casa dela, porque ela disse quando eu estivesse na Europa, você fica aqui em casa, vai ser a sua casa. Mas aí eu tinha acabado de conhecer, eu ainda tinha uma certa cerimônia. E como sempre, com muito medo de avião, eu fui para Santa Maria, dei o primeiro conselho, mas era um aviãozinho de hélice, velho, caindo aos pedaços. E quando eu devia ir para as outras ilhas, que eu fui ver os outros aviões, que eram pior ainda, mais velhos, mais caindo aos pedaços, eu falei, não, eu voltei para Lisboa. E eu voltei morrendo de vergonha, conselhos organizados pela Marquesa. Aí eu cheguei lá, assim, meio a Marquesa. Então, mas o menino teve medo dos aviões, mas fez muito bem no pegar. Como é que pode tocar com um cagaço desse? Eu posso dizer que fez parte da minha vida. E assisti a tanta coisa, que se passou lá, passou sem nada, em geral, a cadáver. Ela recebeu o Rubinstein, mandou fazer um apartamento especial para o Rubinstein, no primeiro andar, quando o Rubinstein fez 80 anos e veio cá tocar. Era dos grandes amigos dela. E também o Rostropovich. Mas o Rostropovich não foi para a casa dela, foi para o hotel. O Rostropovich passou, assim, uma coisa muito engraçada. Porque o Rostropovich, a um certo ponto, ofereceu um concerto para o Festival de Sintra. E nós estávamos uma noite a jantar na Embaixada de Itália. Eu estava lá, porque assisti. A Olga estava, estava o Pereira Leal. Estava em Baixador, não me lembro. Estava mais gente, mas confesso, não me lembro. E se falou que o Rostropovich vinha a tocar na sala do Palácio de Quiluz. E a Olga teve uma fúria, mas uma fúria, realmente, que nos deixou todos. Que o Rostropovich vinha a tocar de graça, para a amizade dela. O faziam tocar numa pequena sala que tinha 250 pessoas, 300, todas convidadas. Que era uma vergonha. E que não podia ser. E que tinha que ser de outra maneira, mas furiosa. Se fez trazer um telefone. Trága-me o telefone. Toda a gente tremou. E ela falou com o Mário Soares. De maneira que foi nos anos da presidência do Mário Soares. E em cinco minutos ficou tudo combinado. O Rostropovich tocava no San Carlos. Ficaram todos silenciosos. E realmente tocou em San Carlos. A Olga estava no camarote real. De um lado tinha o Mário Soares. Do outro lado tinha a Maria Barroso. E era a rainha da festa. Porque a Olga era realmente uma rainha na vida dela. Ela sabia. Era muito simples. Ela era amável. Tomava um copo. Levava assim ela na cozinha. Fazia estas coisas. Mas era a Olga. E tinha bem a consciência da sua posição. Na verdade. Era mesmo uma rainha. E ela dormia. Isto é uma coisa que eu gosto de dizer. Porque se vê a mentalidade dela. Ela dormia sempre quase que não vivia em Veneza. Sempre. Sempre. De maneira que era uma pessoa de uma modéstia. Uma modéstia muito grande. Não fazia flor e coques. Mas era um amor à Itália enorme. Isto tem que ser. De facto. Ela nasceu italiana. E conservou-se italiana. Não foi? Exato. Por casamento depois não. Pois. Por casamento. Por casamento depois. E ela gostava imenso disto. E houve amigos. Quando ela veio para aqui. E lhe disseram. Não estás aqui nem dois meses. E ela ficou cá pela vida. Agora. O que me mostro do que me impressionou. Como eu vim. Como uma vizinha ordinária. Para o Festival de Cintra. Foi a forma. Ela ainda estava. E ainda era muito, muito idosa. Ela ainda estava. E o time. Ela estava muito brava. Ela estava。 Ela era muito manteiga. Ela também parou. Ela estava fitestada. E a tal vez. Ela não precisa. E ela estava tomando. E ela estava. E ela estava. É certeza. E ela estava todo que todos muito estavam. Ela estava muito orguloso. Ela estava muito orgulh Red하신 melodia. E ela estava本当 na sua família. Ela não era apenas o originador e o mestre, ela também era o encarnador do festival. Ela era o espírito vivante do festival. E isso foi o que deu-lhe o seu caro particular nos anos 1990. Eu gostaria de ter conhecido quando ela era jovem, ela deve ter sido incrível, mas ela ainda era incrível em uma idade extrema. E foi uma grande alegria falar com alguém que era o mesmo idade do século. Tudo muda, uma pessoa tem que se adaptar. E, sobretudo, passaram muitos anos já no fundo. Ainda bem que era assim, porque o sinaliano não aguentava com a vida que eu fazia. Já é muito fácil como é agora. Consigo viajar, consigo ir à Veneza todos os anos, consigo ir aos concertos. Em Veneza é tudo feito a pé. Não faz falta não ter carro nem gasolina. São as pernas. Mas a avó adorava tudo o que havia. Havia juventude. E ela contava, ela própria, que tinha vivido o mesmo ambiente que nós estávamos a viver em Veneza, em casa dela. Porque a mãe da avó também tinha o que se chamava um salão. Foi aí que a avó conheceu depois também todos os músicos, porque ela chateava-se em casa. Era a única filha com imensos irmãos. E ela simpatizou com uma senhora, uma princesa Polignac, que era uma grande mecenas da música em Veneza. E foi aí que ela conheceu desde o Stravinsky ou Rubinstein ou quem mais? Ravel. Ou Ravel. Tive que dançar. Sim, a valsa de Ravel com o Rubinstein. Para ver se dava, se não dava para dançar. O Rubinstein... O Rubinstein, que tinha 1,62m por aí como tamanho, com a avó de 1,80m, a dançar uma valsa com o Ravel a tocar a valsa dele, que não é propriamente uma valsa para dançar. Fomos ao Wallace Collection com a avó. A avó detestou. Achou que era... Barulho a mais. Barulho a mais. Mas aguentou o concerto inteiro. É, a avó era uma pessoa interessada por tudo. A única coisa que não estava muito interessada era em política. Mas o resto estava interessado em quase tudo. A avó teve um problema qualquer de saúde que foi para Paris e acho que nunca se divertiu tanto na vida. Os testemunhos dessa época chamam-se James Joyce e Rubinstein e Stravinsky e Salvador Dali e tudo isso e eu só posso dizer reflexões desses tempos, que quando se cruzavam eram muito amigos e não tinham distância nenhuma. O irmão mais velho dela, depois de algumas condecorações, disse tu és mais militar do que nós todos juntos. Mas também no sentido militar a ser uma pessoa que delega. Um oficial não pode fazer por todos os outros. Portanto, tem que deixar um certo espaço. Eu penso que nesse sentido a avó tinha essa qualidade. Ela não era uma pessoa só a realizar as coisas. Ela dizia isso sempre. Só se podia trabalhar em equipa e ela sempre o disse e que se tem que pedir ajuda. A quem sabe... Exatamente. Sempre soube escolher as pessoas que sabiam e que dá também um grande dote de saber escolher as pessoas certas que isso ela sabia. Não, e ela vinha de uma família militar. Os irmãos todos fizeram serviços militares e voavam naquele tempo que era assim uma coisa do outro mundo. E ela sempre contou que adorava acompanhar os irmãos. Morria de medo porque não tinha assim... Muita confiança. Muita confiança na maneira deles voarem, mas que adorava ir com eles. Mas o que ela também tinha era o dom para as crianças. Porquê que nós estamos todos aqui a falar da avó com tanta simpatia? Não era uma avó. Era uma avó especial. Gostava de nós. Eu acho que já disse quase tudo, mas a lembrança. Essa... Essa ficará sempre comigo e sempre que toco nestas teclas. Olga Cadaval, são das tais personagens que, enquanto nós falarmos delas e nos recordarmos, não morrem. Então, vamos lá. Vamos lá. Que os após? É muito nos acordar. Sueda deおおal até a via... Ah, desmai, desmai, desmai. O primeiro olduğunu ensinava um estalto nos parecem Esmeralda. Mas a momônio aqui, e mandava de não Boho. muito. Alguma coisa boa há de sair. Há sempre bom e mal em tudo. Agora, é um momento de crise de toda parte. Mas, se Deus quiser, há de surgir coisas boas, com certeza. Artistas há sempre. E não é a política que os manda calar. Legenda por Sônia Ruberti